Pô, Ferdinando, pô, o que que houve, cara? Pô, eu não era teu fofo. Eu não quero mais falar com você. Pô, Ferdinando, mas caraca, o que foi que eu te fiz, cara? Você nada, mas Terezinha fez, tá? E você é colado com ela, então eu não quero papo contigo. Cara, mas eu gosto tanto de você, que isso? Mas eu tomo a corrada. Olha só, pensa assim, ó, pensa que você vai sair maior dessa. Você vai sair muito maior dessa. Lacraia, de repente, nem vai assinar contrato nenhum. Terezinha vai se arrepender, pô. O que que foi? Oi? Não, peraí, que meu radar de fofoca aqui tá gritando. Você tá sabendo de alguma coisa, Reginell? Eu? Eu? O quê? Me conta, Reginell. Tá, o quê? Você tá sabendo de alguma coisa que eu sei. Não, eu não posso contar. Reginell, olha atentamente pra cá, Reginell. Eu não posso contar. Olha atentamente pra cá, Reginell. O que que tá acontecendo? Você sabe alguma coisa, fiado? Me conta esse bafão. Se eu te contar, você faz as pazes comigo. Seremos best friends forever. Michael, não é Michael. Lacraia não é famoso coisa nenhuma. Lacraia é babysitter como eu. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Gente. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não abre o bico, não, Reginell. Pelo amor de Deus. Relaxa, até esqueci o que você falou. Esqueci, esqueci. Tá bom. Vai dar medo, hein? Ninguém sabe o que viu, 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 ninguém sabe o que Foi o dedo de seta de Reginell, que foi lá e te que aguentou, não foi? Pelo amor de Deus, Ferdinando. Ferdinando, a gente se conhece há tanto tempo. Eu me ajoelho a ti, meu bundinho de cisterna. Meu culote de caixa d'água. Minha Silvia Popovic do Mel, eu me ajoelho a ti. Eu peço pra ti, Ferdinando. Foi Terezão que me convidou pra cantar. Nunca quis roubar teu lugar. Vamos fazer um show junto. Vamos fazer um show junto. Pelo amor de Deus. Tem uma lacraia subiu na minha perna. Sai, nada vai fazer eu mudar de ideia. Pelo amor de Deus, Ferdinando, olha pra mim, pra minha situação, rapaz. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, que trabalha fazendo bico de babysitter dos filhos do Rick e Martin. Você tá de sacanagem. Dos filhos do Rick e Martin. Estou toda cagada. Como assim? É sério isso? Você já encostou nele? Encostou? Eu aperto a mão de Rick, rapaz. Deixa eu ver. Você tem alguma prova? Foto. Mentira que você tem foto. Aqui, olha só. Rick. My brother. Olha lá. Estão falando sério? A gente é parceirazes. Inclusive, tá até rolando aí uma vaga, entendeu? Pra trabalhar na equipe dele e tal. Poderia até te indicar. Ah, pra ser a mãe dos filhos dele? Não, não. É pra trabalhar no staff. Entendeu? Negócio de produção. Leba. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Só de estar perto dele já é um passo pra eu virar a senhora, Martin. Aí. Tá vendo aí? E vivermos felizes para sempre. Olha aí. Tá vendo? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Negócio fechado? Negócio fechado. Temos um trato. verde. Ai, eu tô muito feliz. Obrigado. É. Entra em cena, viado. Olá, que tal? Ah! Sim, sim. Eu estava aqui, olha que louco. Eu estava aqui fazendo uma faxina, aqui nas prateleiras, e eu vi tudo. Olha que coisa. Como eu me gusta muito a verdade, a sinceridade. Eu vou ter que sair por aí, contando para todos. Olha aqui, ô Paquita Cubana. Você não ouviu o que ele falou, não? Ele trabalha na casa de um semideus. Por que você não aproveita essa oportunidade para sair daqui dessas peluncas, cara? Desculpe, maricônio. Eu não estou compreendendo. Não, não hablo português. Eu posso conseguir um emprego para você de concierge, entendeu? Dentro dos empreendimentos, dentro da casa de Rick Martin, rapá. Você vai sair daqui, você vai subir de vida. Você tá pensando... Imagina eu, com o meu 71, com a minha malemolência, com o meu papo, com o meu gogó. Eu te boto lá em cima, fecha comigo que tu passa de ano, rapá. Olha, garoto. Ai, carajo. Ai, já estou tentado. Ai, que vida louca. Chubiruba. Chubiruba. Oi, amor. Acabei de preparar uma canção para você e sua homenagem. Mas, ó, ainda está em processo criativo, tá? Ai, que lindo. É. É mais ou menos assim. Eu gosto de você até quando faz careta. Chubiruba, eu te amo e adoro sua... Ai, nessa parte... Ai, nessa parte bloqueou assim, entendeu? Eu não estou conseguindo pensar numa rima com careta. Você me ajuda? Não, melhor não. Eu tenho um assunto mais, assim, delicado para falar com você. É um assunto sério, assim. Eu acho que a gente tinha que dar um... Dá o quê, amor? Ai, meu Deus, dá um... Fala. Dá um beijo. Ai, você é muito lindo. Ai, imagina. Sou mesmo. Mas agora é minha vez de contar uma novidade para você, tá bom? Fala. Se prepara. O Axé Magia vai voltar com uma nova formação, eu e o Ericsson. Tcharam! Nossa. Não está acreditando, né? Eu vou repetir. Tcharam! E aí, o que você achou? Ai, Deus que ajude, né, Michael? Mas assim, Jéssica, você está por acaso insinuando que eu e o Ericsson não temos talento. Só quem tem é o Lacraia. É isso? Não, mas você acabou de me dar uma ideia. Que ideia? Cara, eu acho assim que você... Você e o Ericsson poderiam, ao invés de fazer uma dupla, fazer um trio com o Lacraia. Não, mas o Lacraia agora só quer saber de carreira solo. Portanto, só lamento. Não, mas eu estou... Eu estou dando uma consultoria para ele. É, ele vai me ouvir, com certeza. É? Vocês precisam pegar uma carona no sucesso dele. Tá bom. Só porque você está insistindo muito. Aham. Tá bom. Então eu topo. Michael, você não tem noção das... Só da gente já estar formando essa banda, já me veio um monte de ideia de passo, de coisa, de sensação, senão você não tem noção. Ai, gente, estou arrepiada. Vocês vão fazer muito sucesso. Eu vou deixar os meus artistas trabalhando. Tá bom, gente? Merda. Arrasa. Valeu, Shibiruba. Olha, eu peguei seu violão emprestado, tá? Depois eu pego lá meu cavaco. Mas conta aí a dança. Vou sofejar, sofejar. E... Que isso vai ser mais fina, eu sou mais feliz.